Como é que é meus putos? Aqui é o Surprise Estamos aqui para mais uma react agora uma coisa nova Não vai ser uma música mas vai ser um vídeo Que juro me faz bué impressão Eu hoje estava na escola e estava assim Qual é a necessidade disto, daquilo E quero partilhar com vocês Pronto a minha opinião E esse mais o meu vídeo Ora, eu vou parar no vídeo não é? Para exprimirem o meu sentimento Então siga lá Peço desculpa eu estava com o micro mas peço desculpa Eu disse assim Sou mais que as mães E para quem não tinha ouvido Vou fazer react à Team Strada À casa e vou tipo dar a minha opinião Estão a perceber portanto Desculpem lá Esta é a casa da Team Strada Bem-vindos A minha casa é a vossa casa Faz favor de entrar O que é que você está? 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 Oh, o que é que você está? 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 O que é que vocês estão? Pronto, a piscina vai ser para aquela cena, ah, siga a piscina, pronto, descompreende-se. Que informação dramática, piscina d'água seca, muito veia. Vimos aqui ao Team Estrada, que graças àquele senhor ali, que está a ir embora, nada disso. Dá um abraço, sim, um abraço. Team Estrada! 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 Mano, a sala tem três fás, duas cadeiras, o que seja isso, e uma televisão. Curtiram da sala? Querem que eu vá mostrar a minha sala? Foda! A minha sala tem uma mesa de jantar, de vidro, Tem secretária, tem não sei quantos móveis, tem uma televisão, tem dois fás... É igual. É igual. Pronto. Estrada! 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 Estrada é assim, temos aqui a sofá branca, assim lisinho. É lá. É assim, é assim. É muito confortável. É só fazer assim. É muito confortável. É muito confortável. Ah, parem aí, que eles vêem, eles metem os pés em cima do sofá, e eles caminham e estão a ver os filmes assim. Eles vão estar todos abertos a ver os filmes. Ah bem. Devem ser hoje os filmes pornográficos. Temos aqui este tapete onde podemos deitar assim. Vá, é deitar-me no chão então. Dá até para dormir, como de cama. Dá para ficar com a cama? Oh, 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 oh! Olha aqui! Isto! Isto é douro! Não, também não. Também não. Oh, mano. Qual é a deficiência? Isto também é douro! Sem contar que temos uma TV 3D! Tem uma TV 3D! Com o meio das óculos aqui embaixo. Bem jogado, bem jogado. Oh, oh, oh! Aqui, aqui, aqui! A 3D, meu puto! Oh, olha isso, mano! É, é um filho! É um filho de Itália 3D! Vou lidar! Sabes para que é que é os óculos? Para ver televisão? Não, é que é para vocês verem um milhão de subscritores a aparecer. Oh, 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 oh! Vamos ter aqui a nossa sala de jantar! É lá! Vamos ter as nossas jantaradas! Que grana, hein? Que grana, hein? Que grana, hein? Aqui o bagulho tem muitas práticas. Aqui o bagulho tem muitas práticas. Aqui os desafios são os que vão ser aqui. Muita gente vai comentar aqui. Aqui o que sabe cozinhar é... O meu puto bar. Não, eu não, eu não. Eu só sei fazer omelete. Vai ser fazer salsicha! Já sei fazer salsicha! A FIFA dá um cadáver, eu acho que é isso. O que é? Pizza! Pito! Pito! Espera, espera, não. Estamos quantas? Muita garra! Acho cheio que eu vou comentar a telepíter aqui. A conclusão que eu sou é que é que eles nunca comeram pizza na vida. Pronto, é isto. Pronto, eu tenho mais nada a dizer. Oh meu Deus! Uma cozinha! Jesus! Que é? Eles bebiam na favela. Pronto, o brazuca, talvez. Brazuca aí. Fabulado. Da zona. Pra quem não sabe, eu sou ótimo cozinheiro. É verdade, é verdade. Sabe, 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 sabe. Sabe o que é que eu vou cozinhar aqui? Os pedidos com o lindo. Os bifes do Windu Que vai andar assim na barrinha, uma, um bifo, palma Um bifo de taulas Mas sinceramente eu até gostava de entender Alguém me explique nos comentários Vai ser bom que eu sou os bifes do Windu Eu gostava de saber, não é? Que eles é mentira Oh bem, eu não estou vendo a Windu, não é? Mas, pronto Qual é a necessidade de lançarem a falava dos Youtubers? Expliquem-me, eles que vivam a vida dele, à vontade As bifas, não mano, vivem as vidas Foda-se, puta que feliz Ah, foda-se Mete-me no ajuiz Não, 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 não É daqui, é daqui Não sei nada Oh, logo, uma cama Nunca viram uma cama, não viram Uma manta, pronto, nunca viram uma manta Eeeeeee Como é que isso abre? Como é, ai Olha o que é, olha o que é Olha, sabe o que é que era melhor? O que? Era ter um espelho aqui, é uma menina E olha o que é que é fãs e desculpa lá, são ricos agora Isso é fãs e, 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 e? Tem uma mania esta gás, não afortunada Estrada, 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 cai ali! Estrada, não tem os anelos? Olha lá, vá! Que nós, tchau! Sinto um treino! Hoje é mais quartos! Calma aí, calma aí! Olha a vista, olha a vista! Mano! É um sonho tornado realidade! Gente, vamos dar um abraço! Team Estrada! Team Estrada! Team Estrada! Team Estrada! Já tenho os meus espelhos para fazer a minha marcagem todos os dias! Vai ser brutal! Ótima! Portanto, a minha marcagem vai ficar on fleek! Então, pessoal, vamos agora à casa de banho! O que é que é isto? Eu tenho que cantar nisso com ela! Eu tenho que cantar nisso com ela! Eu acho que vai ser brutal e este espelho! E isto é tudo muito bacana, sério! Já posso começar a cantar aqui no banho! Olhem nisso! Olha como é que a água sai! Isto é bem fancy! Bem fancy! E tem um closet! Open! E a mão! Tem luz! Tem luz! É gigante! São fontes das nossas roupas de toda a gente! Vemos-nos aqui tudo mesmo! Vocês não estão bem a ver as festas que eu vou fazer aqui em baixo? Olha! 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 Qual é necessidade? O que é ganda nabo? Expliquem-me! O que é ganda nabo? Filho, aquele gajo é um nabo! Imaginem a porra de festas que vamos fazer aqui! Não, não! Aqui não, filho! É na KPL Mosts! E o quê? É o salão dos jovens, malta! Vai com isso! Vou jogar uma tranquila! Oi! Oi! Tis nada! Tis nada! Tis nada! Tis nada! Tis nada! Tis nada! Acabou! Assim, oh malta! Eu não tenho nada contra ninguém daqui! Mas só que... Eu não tenho nada contra ninguém, não é? Mas só que eu quiser saber o porquê de eles terem falado de eles terem falado não sei quantas vezes no window que é... É doido de coto, queres ver? Não me digam! Foda-se! Coitado! Mas o rapaz não fez nada de mal! Que eu saiba! Que eu saiba! Se ele fez, pode... Comentem! Comentem, não é? Mas mas eu queria saber o porquê tipo deles... Mas parece que não viram um sofá na vida! Nunca tiveram uma cama! O quê? Pronto! Podem... Não! Para eles viverem aqui, não é? Mas eles também não podem ter dificuldades! Mas... Presumo... Presumo eu, não é? Não é? Achei... Achei aqui coisas desnecessárias! Mas pronto! Comentem aí mais o que acharam! Tipo... Disto! Que eu acabei de ver aqui! Disto! Que eu acabei de ver aqui! Mas pronto! Valdaura! Espero que vocês tenham gostado! Metam o vosso like! E... Peace!